JAPOLES DA MÁRIA Pessoal da Feliz, sou Marcelo Manhattan, candidato a deputado federal. Bastantes pessoas daqui, aliás, Dirceu, que é daqui, já me conhece, me pararam aqui, disseram que estão apoiando a candidatura a deputado federal. E estou aqui nesse dia especial para todos os brasileiros, que é o dia em que nós celebramos a independência do Brasil. Nós queremos um Brasil mais democrático, mais próximo, mais livre. E por isso nós celebramos todos os anos essa data tão importante para o Brasil, né Dirceu? Exatamente, eu sou aqui da cidade de Feliz, eu estou muito feliz, perdão da redundância, e estar trazendo o Marcelo para conhecer as pessoas, conversar, nós estamos com um comitê aqui na frente da praça de Feliz. E a gente esteve hoje aqui então conversando com as pessoas, mostrando o nosso projeto, falando sobre o Partido Novo aqui no desfile do dia 7 de setembro. Pessoal, acompanha o Marcelo na página dele, nós estamos nos engajando para promover uma renovação política no Brasil. Acompanha aí, vamos renovar tudo. Valeu! O Dirceu merece toda a tua confiança, preparado, é jota, mas é muito preparado, e está aí para renovar a política do Partido Novo, que é o único partido que só tem filiado com ficha limpa, não usa um centavo de dinheiro público para fazer campanha, e tem candidatos que passam e são aprovados num processo seletivo, como é o caso do Dirceu, 30, 200 para deputado estadual. E o Marcelo, 30, 30. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Faltam 30 dias para mudar o Brasil, 7 de outubro, vem aí. Satisfação especial para a minha cidade, de origem de dois irmãos, estudei no colégio estadual, 10 de setembro, hoje em Escola Estadual de Ensino Médio, na época de Ensino Fundamental, eu toquei nessa banda de escaleta. Naquela época já, o orgulho pela pátria, o dia da independência do Brasil sempre muito grande, e hoje mais uma vez estar aqui agora, também medalhado aqui pelo exército brasileiro, demonstrando que ao longo do meu mandato também respeitei aqueles mesmos princípios que já defendia durante a minha infância, seja na banda do Dessa, seja no desfile cívico, aqui em Dois Irmãos, ou em qualquer outro lugar. Muito amor pela pátria, pelo nosso querido Brasil. Valeu. Pessoal, estou aqui com o vereador Mauro César Guerra, que é aqui de Dois Irmãos, com o Paulinho, também participando dessa solenidade 7 de setembro, o que significa 7 de setembro, Paulinho? Olha, a diferença do Brasil é um marco importante para o nosso país, O lema dar de si antes de pensar em si, reflete o principal objetivo do... O projeto social da Prata da Casa, Escolhe em União, foi criado em 1996, com o intuito de fazer o esporte uma ferramenta de transformação social, Obrigado, Paulinho. O Paulinho fez um excelente trabalho aqui em Dois Irmãos como vereador, também ajudando a renovar a política e mudar o Brasil. Eu vim sempre. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma